Gente, o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal é um ataque orquestrado contra os mandatos que defendem os trabalhadores, em especial ao meu mandato, o mandato do PSTU. Isso está acontecendo porque aqui dentro nós estamos incomodando. As calúnias e a difamação que foi proferida ontem pelo vereador Júlio Protássio não é por outro motivo. É porque eu protocolei aqui nesta casa um projeto que é para reduzir o salário de todos os vereadores, do prefeito e da vice-prefeita, para que todo mundo receba igual uma professora. E protocolei também um projeto que é para que o prefeito tenha coragem e cobre a dívida das 50 empresas que são as maiores devedoras dessa cidade, que sozinhas devem 600 milhões de reais ao município. Essas empresas são as financiadoras das campanhas deles. É por isso que eles estão incomodados. Não é a primeira vez que aqui dentro eu sou acusada de nunca ter dado aula na vida. Esses senhores que nunca deram um prédio numa barra de sabão estão aqui dentro votando pelo orçamento reduzido para dar educação. Reduzem o orçamento, nos colocam para trabalhar em condições precárias, como todo mundo sabe, e quando a gente adoece e precisa de uma readaptação de função, que é um direito nosso, nos acusam de preguiçosa e de encostada em biblioteca. Eu não aguento mais isso e quero que todo mundo reaja a esse desrespeito aos professores em readaptação de função. O vereador Júlio Protage disse que eu cometi estelionato eleitoral porque garanti que ia continuar sobrevivendo com o meu salário de professora. E ele disse que eu vivo com um salário de 17 mil reais de vereadora. É mentira. Eu não vivo porque esse é um princípio do meu partido. No meu partido, política não é para ninguém enriquecer e ter privilégio, não. É para defender os trabalhadores. Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês o extrato da minha conta bancária, na qual eu recebo 3.680 reais, que é o salário com o qual eu sobrevivo. Equivalente ao meu salário de professora do município e do estado. Agora, eu vou entrar com um processo judicial para que o vereador Júlio Protage prove que eu nunca dei aula na vida e que eu pratiquei caixa 2 na campanha. E a comissão de ética desta casa agora vai ter a oportunidade de provar que realmente é imparcial. Porque eu vou entrar com um processo para que ela apure a legitimidade da manutenção de vereadores condenados pela justiça por causa da operação Impacto. Eu repito, isso está acontecendo porque nós estamos incomodando aos poderosos. Estamos incomodando aos políticos tradicionais dessa cidade. Acontece que eu fui eleita com 32.819 votos, foi para fazer isso mesmo. Foi para defender os trabalhadores e para denunciar qualquer injustiça que aconteça nessa cidade. E para isso, quem quiser me ameaçar, ameace. Quem quiser me processar, processe. Mas não vão calar a minha voz. É para isso que eu estou aqui. E para o que eu estou aqui.